Olá pessoal, esse aqui é o controle da Retroflag, olha só, seis botões, muito bom, com mais turbo, ok? Basta configurar o que se pede aqui atrás, segundo as instruções. E esse aqui é o MegaPi, já com Raspberry dentro dele. O MegaPi Case é uma case que imita perfeitamente o console Mega Drive. Olha que lindo, ou Genesis, conforme você conhece. O USB na frente, botão Reset, ok? Um EJET aqui, que você pode guardar, opa, aqui ligou, desculpa. Um EJET que você pode guardar aqui, 14 memórias adicionais, tá? Muito lindo, muito lindo. Então, eu vou instalar agora, gente, o controle, porque ele não deu certo aqui. Segundo o site da Retroflag, provavelmente está configurado o X-input, ou talvez o de input, que é um sistema que pode controlar, que ele alterna entre o PC ou, no caso, o Raspberry. Então, vamos ver como é que vai ficar?